A PSP está a acompanhar este regresso às aulas. Os novos alunos do Colégio Marista de Carcavelos já conhecem a escola numa nova realidade que tem deixado os pais receosos. Ainda antes da chegada de qualquer pai ou aluno, a PSP já estava preparada para acompanhar este arranque de ano letivo. À entrada do Colégio Marista de Carcavelos, um dos que esta segunda-feira abriu as portas aos novos alunos, dão-se as boas-vindas e relembram-se as regras para viver esta nova realidade com o Covid-19. Este ano, um ano excepcional, vamos tentar direcionar as nossas ações de sensibilização tanto para as crianças como para os pais, alertando especialmente os pais para a utilização de máscara e a sua importância, a desinfecção das mãos, o cumprimento do distanciamento social, evitar os ajuntamentos junto do portão dos estabelecimentos escolares, nomeadamente quando os pais vêm deixar as crianças às escolas. Medidas que todos já conhecem, no entanto, não acalmam os corações de pais. Quem é que está mais bem preparado, os pais ou os filhos? Estamos os dois. Efetivamente, houve um trabalho dos pais para preparar os filhos. E qual é a questão que mais preocupa? Efetivamente é o Covid-19, não é? É a questão do contágio. Mas pronto, acredito que o colégio tenha as medidas certas e proteja-nos a todos. Está preparada para este regresso às aulas? Eu, mais ou menos. Ela está super. Eu, mais ou menos, vou estar à retina, estes horários, não poder entrar na escola, que é o primeiro ano, mas pronto, vai correr bem. Eu estou um pouco apreensiva, confesso. Esta nova realidade traz-nos aqui alguns medos. Mas, por outro lado, o novo ciclo que se inicia no quinto ano, e acredito que vai correr tudo bem. Os mais preocupados são, claramente, os pais ligados à área da saúde. Ele vai para o primeiro ciclo e, para mim, isto é tudo muito emocionante. Eu sou profissional de saúde e estou a trabalhar desde março, com muitos, como vocês, com muitos. E estou muito emocionada. E como é que tem sido preparar também os seus filhos para esta? Eu uso, mas ainda tenho a mais velha, que também vai começar amanhã. E tem sido... Estou muito positiva, mas estou muito nervosa. Estes, se calhar, são mais um bocadinho mais responsáveis, porque são mais mandáveis, digamos assim, não é? Os mais velhos já são mais rebeldes, já acham que sabem, já estão indo a ter uma idade mais perigosa. Parece-me estar tudo organizado. Preocupa-me as pessoas não seguirem as normas. E preocupa-me os nossos serviços de saúde poderem, eventualmente, não estar preparados para uma coisa muito maior do que pode ser com as doenças do inverno normais. No colégio, com cerca de 1.700 alunos, seguem-se as regras da Direção-Geral da Saúde. Cada ciclo tem um espaço limitado para conviver e circular, bem como o refeitório próprio. No interior, há marcações no chão, caixotes e locais de higienização. Ainda assim, o desconhecido é sempre temido. Eu vejo nos pais, e em mim, este dualismo, não é? Se por um lado entendemos que é fundamentalíssimo os alunos regressarem à escola, por outro lado há este receio. Mas eu penso que os pais estão muito confiantes. Nós, durante as férias, enviamos todos os planos, todas as indicações, todas as circulares. E, portanto, acho que estão muito tranquilos com a apreensão que é própria desta situação. Ao longo de toda a semana e de forma faseada, os estudantes voltam à escola e a PSP vai continuar a aconselhar pais e alunos, mas também a fiscalizar e sensibilizar para o movimento que regressa junto aos estabelecimentos escolares, alertando para as regras da segurança rodoviária.